A patrulha, comece! Toma! Toma! Minha suave. Quatro golpes! Oito golpes! Dezesseis golpes! Trinta e dois golpes! Oito trigramas! Sessenta e quatro golpes de defesa! Minha suave. Minha suave. Isso é um ataque. Agora! Por ali! Oito trigramas! Oito trigramas! Oito trigramas! Toma! Oi, tu treinava a troca ali! Agora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora! 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 Não! Por aqui! Oito trigramas! Por ali! Por aqui! Oito trigramas! Golpe aéreo! O puloso foi decidido!